O novo tempo começou para os alunos do SESI de Araraquara. A escola ganhou um novo prédio e agora vai beneficiar quase 2 mil estudantes, entre ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos. A novidade foi comemorada por pais e alunos. Eles têm um aprendizado muito bom, traz tudo o que uma criança quer. Nas aulas de educação física eu não participava, aí eu comecei a participar, me apaixonei e fui me aprofundando no esporte. Qualquer um gostaria de ter um filho numa escola SESI. Bem ser todo mundo que iria estudar aqui. O presidente Paulo Skaff inaugurou também duas novas quadras poliesportivas, mostrando todo o seu entusiasmo pelo esporte brasileiro. Vamos investir no esporte, vamos investir na cultura, em teatros, esporte e rendimento. Então, se Deus quiser, teremos 20 atletas do SESI de São Paulo na próxima Olimpíada no Rio de Janeiro. O evento em Araraquara reuniu autoridades locais e esportistas ilustres, como a ex-jogadora de basquete da seleção brasileira, Roselido Carmo Gustavo, quem presta seu nome para o complexo esportivo da cidade onde nasceu. Eu agradeço ao doutor Paulo Skaff pela homenagem, nem no meu melhor sonho. Eu sonhei um dia que meu nome fosse ter um complexo esportivo como esse. Então, agradeço. É importante que esse projeto aqui em Araraquara, onde o sistema SESI de ensino, ele tem como centro os dois principais participantes, os dois principais atores, que são os professores e os alunos. Então, esses sonhos começam na escola e são estimulados pelas mãos dos professores. Nós falamos de educação, sem educadores não tem educação. Então, encerramos a solidariedade com aplausos a todos os educadores brasileiros. Muito obrigado. 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 Obrigado.